Não é assim, eu não sei, é que o que é que se foi. Ouve o pai ou o teu. E eu não sei, vai passar a ser doente de lá. E eu não sei, vai passar a ser doente de lá. E eu não sei, vai passar a ser doente de lá. E eu não sei, vai passar a ser doente de lá.